Feliz! Together, dúvidas de oficina, mais uma, Padrelio, Target Race, se você não acompanha eles no Instagram, por favor, acompanhe, está aqui, o site também precisa entrar em contato, e é o seguinte, sua dúvida, nossa alegria, o que você vai fazer? Se você tem dúvida, comenta aqui embaixo, as mais curtidas, vem para o próximo dúvidas de oficina, e assim sucessivamente, também recomendo que você assista os antigos, porque pode ser que a sua dúvida esteja lá, como uma que surgiu aqui, mas também teve um filho que falou, não tem problema se for repetido, então, não sei mais o que eu faço. Vamos responder repetido, pronto. Tá bom, tudo bem, Padrelio, então vamos lá, é o seguinte, o Cristiano Eugênio 8732, colocou assim, com essa mistura de 35% de gasolina, o que vai afetar nas motos que rodam apenas com gasolina? Existe algum aditivo que ajuda nessa mistura? Responde do aditivo, porque a outra está mais completa dessa mesma dúvida, tem algum aditivo que resolve isso aí? Não, e assim, que eu saiba, foi para 30%, não para 35%, eu não sei se querem agora passar para 35%, que eu fiquei sabendo, em agosto do ano passado, foi autorizado de 27% para 30%, né? Mas que nós já estamos rodando para gasolina com mais... Sim, sim, tem álcool na gasolina faz tempo, mas a proporção de 30% de álcool foi, se eu não me engano, em agosto do ano passado, autorizado, era 27,5% e as premium eram 25%, agora passou para 27,5% as premium e para 30% comum e aditivada. Tá, então vamos aqui, Lisboa, 12,04%. E do aditivo, tá, não tem aditivo para fazer essa correção, adicionou álcool, o álcool está lá, não tem o que faça o álcool sumir de dentro do tanque. Não. E outra, tá, é uma fórmula, né, que respeita um monte de normas federais, né, essa fórmula já foi projetada para não trazer muita alteração para o motor. Ah, você que anda de moto todo dia, eu ando de moto todo dia, você percebeu essa alteração dos 30% em agosto do ano passado? Olha, eu não percebo, eu não, porque é sinceridade, você quer sinceridade? Eu percebi que a Isabel gosta um pouquinho mais de água no escapamento. É, porque o álcool atrai umidade. Um pouquinho mais. Mas são 2,5% a mais. Eu podia falar que ela não tinha taberculose, agora acho que ela tem um pouquinho. Entendeu? Tá com a mãozinha um pouco mais cheia. Mas é, mas depois passa. Então, quando eles fazem essa formulação, eles já fazem pensando nos motores que estão já no mercado rodando. Então, eles não podem falar, olha, vou fazer um combustível agora. Não, pera, mas você tá aqui. Agora, a partir de amanhã, todo mundo que tem moto com mais de 5 anos de uso. Já era. Acabou, não anda mais. Não, então, mas a TV Lisboa falou o seguinte, ó. Salve, Padre Durva. É a mesma pergunta, porém um pouco mais elaborada. Fala sobre a gasolina que terá mais adição de etanol anidro. Ó, tem um anidro aí. É, é álcool. É, mas é anidro. Sabemos que não é bem assim que irão adicionar. É isso aqui, ó. É esse dentre parênteses que é o que a gente sabe. Sabemos que não é bem isso que irão adicionar, de fato, em muitos postos. É. Como será para os motores somente a gasolina que sofrem com esse mercado já hoje em dia, né? Do que tem hoje. Quais os recursos, talvez, para evitar as quebras ou danos severos no motores? O uso somente de pódio. Observação. O uso somente de pódio. Porém, no Brasil temos a tipo C, que é common, que também contém adição de etanol anidro. E, por consequência, irá subir a porcentagem igualmente em relação a comum. Abraços. Então, é isso aí, Padre Durva. O que o cara tem que fazer? É assim, ó. O álcool. É que eu sou mais velhinho. Eu lembro dos anos 80. Foi quando lançou o primeiro carro a álcool. Então, você não tinha carro flex ou gasolina. O álcool. As montadoras tiveram um problema sério. Em corrosão. O carburador furava. O cilindro do motor fazia buraco no cilindro do motor, onde os anéis correm. E as montadoras foram corrigindo. Estou só olhando o microfone para a gente. Estou sentindo falta dele aqui. As montadoras foram corrigindo materiais diferentes que suportam o álcool sem corrosão, sem sofrer a corrosão. E isso foi só evoluindo até hoje. Porque hoje nós temos tanto moto como carro flex. Você pode escolher o combustível que você vai utilizar. Claro que o álcool é mais corrosivo do que a gasolina. E o álcool atrai a umidade. Então, toda a umidade que está no ar, ele puxa para ele. Então, se você para no farol atrás de um carro a álcool, você vê ele soltando água pelo escapamento. É água. Não é álcool sem queimar. É água. Então, todo o motor já está preparado para o álcool. E, como eu disse na pergunta do rapaz anterior, as empresas de postos de gasolina, Shell, BR, Ipiranga, eles já preparam uma fórmula sabendo que tem carros antigos que vão utilizar esse combustível. Então, já vem preparado para tantos novos como os mais velhos andarem bem, aceitarem bem essa adição de álcool. Agora, o segundo rapaz aí que fez a pergunta, ele falou até em quebra de motor, quem exige muito, tá? Aí é a octanagem. O álcool, se a gente for ver, o álcool tem mais octanagem do que a gasolina. Então, se você adiciona álcool, automaticamente teria que adicionar octanagem na gasolina. Mas, como eu disse, eles preparam uma fórmula para não deixar os carros mais antigos sofrerem com essa adição. O que importa é a octanagem. A octanagem, eu já disse, é a resistência ao calor. Se você usa a sua moto, né, para tirar racha, para autódromo, track day, giro alto, bastante tempo, não pode ser gasolina comum aditivada. Tem que ser gasolina premium. Ah, o que a gasolina premium vai colocar de potência no meu motor? Nada. Ela só vai proteger seu motor para o seu motor não explodir. Então, gasolina, a IPMAX da Ipiranga, a V-Power Racing da Shell, a Podium da BR, é só para lá. Quando você estiver exigindo muito do motor, que cria aquela camada na cabeça do pistão de carvão incandescente, a válvula de escapamento fica incandescente, a gasolina comum e aditivada, ela pode entrar em contato com esses pontos incandescentes e pegar fogo, antes da vela soltar a faísca. O motor já está quente, porque está numa rotação alta. Pega fogo antes do tempo, você adianta o ponto. Adianta o ponto, gera mais calor. Mais calor, funde o metal. Perde o filme de óleo, funde o metal. O fundir é fundir, o anel na camisa. Soldar, o anel na camisa. A gente fala fundir, eles fundem um no outro. Então, a gasolina premium, ela pode entrar em contato com aquela casca de carvão na cabeça do pistão incandescente, que ela fala, eu estou aqui tranquilo, eu não vou pegar fogo. Eu só vou pegar fogo quando a vela soltar a faísca. Então, uma pergunta, por exemplo, já que a gente já tem essa adição e as fábricas já se preocupam, já fazem peças preparadas para isso também, quem vai também ajudar muito é o óleo, né? O óleo sempre foi um aliado importantíssimo do combustível. Então, talvez antecipar essas trocas... Vou voltar de novo nos anos 80. Nós tínhamos óleo para motores a álcool e óleo para motores a gasolina. Nos anos 90, começaram a misturar álcool na gasolina. Aí você já tinha óleo, o mesmo frasco estava escrito, para motores a álcool e gasolina, o mesmo óleo. Ele estava preparado para receber a contaminação dos dois. Então, você usar um óleo bom ajuda muito e a periodicidade de troca... Que é o que eu pensei. ...ajuda muito, tá? Então, nossa, estou pondo mais álcool. Se eu ponho mais álcool, mais umidade eu vou atrair. Se mais umidade eu vou atrair, mais água eu estou levando para dentro do motor, ou seja, contaminando mais o óleo. Se a formulação for éster, aí ele vai tentar reagir mais a ele. O éster atrai um pouco mais de umidade também do que um óleo que não é éster. Só segue as trocas, tá? É o que eu digo, um rapaz veio hoje aqui, ele falou, nossa, Padre, eu troco a cada seis meses o óleo. Eu não consigo aguardar um ano. Perfeito. Tudo que é antecipado, não faz mal. Nossa, Padre, eu troco a cada dois meses o óleo. Então, faz mal. Estragou seus motores? Nunca. Não estraga. O que não pode é postergar e deixar para depois. Então, nossa, a fábrica pede a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Nunca na vida. Ah, mas eu só andei mil quilômetros esse ano. Não, não, não. Eu vou andar mais um ano com óleo. Não. Eu ainda falo. Não pode. Fiz um vídeo recente e falei, ó, 2 mil km é coringuinha, óleo e filtro, para você ficar feliz com qualquer moto. Não se ferrar, você usa qualquer óleo que você quiser. Até lisa. Entendeu? Para dar um up. Pode fazer meio lisa, meio girassol. Sei lá, tem óleo de girassol. Milho. É, vai colocando. Não, põe óleo de motor. Não, põe óleo de motor. Mas assim, ó, então o óleo é um aliado legal aí. Porque às vezes a galera também pensa no remap. Então, o remap funciona para acertar mistura, acertar ponto de ignição, retirar restrições. O remap é um software. Na moto nós temos um computador. A ECU é o computador da moto. Tem um processador lá dentro, tem memória. E ele vai processando todos os dados coletados nos sensores. sensor de temperatura do ar, sensor de pressão atmosférica, sensor de pressão absoluta no coletor, que é o tal do MAP que a gente fala. Nossa, sensor de detonação. Mas vamos supor o seguinte, ó. Digamos, exemplo, que a moto foi configurada para ser 13 por 1. 13 partes de ar para uma de combustível. Exato. Aí vamos supor que tem essa alteração do combustível. E ele virou 12,9. Então, com certeza, as empresas aí de combustível se preocuparam com isso. É o que eu falei naquela pergunta do rapaz anterior. Eles vão deixar a proporção ficar dentro de uma faixa... Que a própria ECU consiga... Que a tolerância a ECU consegue acertar. Então é assim, ó. Vamos supor que... Eu não sei o número exato, mas vamos chutar um número assim. Para atender a Euro 5, que é uma exigência bem grande já, a Euro 5, para a moto, ela precisa... Ela pode acrescentar em quantidade de combustível até 5%. Lembrando que o módulo não sabe volume. É tempo. Quanto tempo eu vou injetar de combustível? Ah, eu posso injetar nessa situação, que é rotação, versus MAP, versus EPS, que é o sensor que monitora o acelerador. Eu tenho que injetar 10 milissegundos. Ele sabe que ele pode por 5% a mais. E tirar 15%. Tirar, ele pode tirar. Ah, mas o motor pode estragar. Não faz mal, o que não pode estragar é o meio ambiente, quando vai homologar um carro e uma moto. Então, eles fazem a fórmula do combustível novo para ficar dentro dessa tolerância que a ECU consegue trabalhar. Então, dá uma misturinha pobre, a ECU fala, deixa comigo. A sonda lâmbida já me avisou. O sensor de oxigênio ali no escapamento já me avisou que faltou combustível. Deixa que eu coloco. Coloca e pergunta para a sonda. E aí? A sonda fala, ficou um luxo. E não se precisa fazer mais nada. Tá. A moto se autoajusta. Então, não precisamos do remapo. Aí, o remap... É, tá bom. Não é que eu pensei que seja... O remapeamento é uma moto importação independente. Eu trago uma moto dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não tem álcool. Na gasolina. Quando tem, acho que a gasolina que mais tem é 5%, se eu não me engano. Eles compram até da gente álcool. Então, aí você precisa adequar o software, o mapa que está no módulo para o nosso combustível. Aí, o remap entra como correção. Não é para desbloquear nada. Não é para... Ah, eu quero potência. Não. Eu só quero proteger meu motor. Então, ninguém vai mexer em ponto de ignição. Só vai pegar e enfiar mais combustível. Então, teoricamente... E não precisa tirar bloqueio, delay de acelerador. Não, eu sei. Se não quiser, né? Se fala, não. Já vamos aproveitar e fazer tudo. Já faz. Já faz tudo. Pô, então, teoricamente, colocar ponto no combustível nesse pode ser bem perigoso, né? Ponto sempre é o perigo de explodir o motor. É ponto. Por quê? Quem faz o motor acelerar não é você aqui, ó. Você aqui só está abrindo a borboleta para entrar ar. Só que não adianta entrar ar se você não adianta o ponto de ignição. Por quê? Eu vou dar um exemplo besta. A gente pega um copo de vidro, coloca um pouco de gasolina dentro, 100 ml de gasolina, e põe fogo. E a gente começa a cronometrar. Nossa, demorou um minuto para consumir o 100 ml. Se eu ponho 200 ml no copo, quanto vai demorar? Dois. Dois minutos. É o tempo que o combustível leva para queimar. O motor funcionando na marcha lenta. É um tempo. Mil rotações por minuto. Então, eu preciso de pouco combustível e pouco ar, dentro daquela mesma proporção que você falou. Sim. Vamos falar, vamos na exatidão, vamos no 13 para 1. Então, entra 13 partes de ar e uma de combustível. E faz a queima perfeita. Não sobra nem ar, nem combustível, se eu queimar dentro do motor. Aí, eu ponho esse mesmo motor a 10 mil RPM. Eu preciso de mais ar e mais combustível. Quanto a mais de ar? 10 vezes mais ar e 10 vezes mais combustível. Estava a mil RPM, eu levei para 10 mil RPM. Eu preciso de tudo 10 vezes mais. Se a proporção de ar e combustível é maior, a gente não viu que o copo de 100 ml leva um minuto e com 200, dois minutos. Não vai demorar mais a 10 mil RPM? Eu não tenho 10 vezes mais combustível lá dentro do motor? Sim. Eu vou demorar 10 vezes mais para queimar. Então, eu preciso antecipar a faísca da vela. O pistão ainda está subindo aqui no cilindro. E eu já solto a faísca com ele praticamente na metade do caminho. Para dar tempo de... Para quando ele chegar lá em cima, é o término da queima. Quem será agora, André? Patroa, né? Eu tenho certeza que é patroa. Mas é o seguinte. Então, mas assim, se você antecipar o ponto... Precisa antecipar. Porque senão você não aumenta de rotação. Mas precisa antecipar dentro do que já está no... Dentro do que já está no software do motor. Mas se você faz mais ainda. Então, às vezes eles, para proteção para o motor não sofrer risco de quebra, eles deixam uma tolerância. Podia vir um pouco mais o ponto, para a moto acelerar um pouco mais rápido. Porém, a gerar mais poluição, mais ruído. E eles falam, não, vamos deixar essa margenzinha de segurança no motor. E aí, no remap, você vai lá e... Tira. E tira. Então, ela acelera mais rápido. O ponto ajuda a fazê-la acelerar mais rápido. Mas esquenta mais o motor. Esquenta um pouquinho mais. Se você exagera um pouco nesse avanço do ponto, nesse adiantamento do ponto, você gera um sobrecalor além do esperado. E aí, funde o motor. O motor estoura. Porque gera um calor que o sistema de arrefecimento, o próprio combustível que está entrando, não consegue resfriar. E aí, é onde cria os pontos de microsolda, que são os pontos que a gente já falou que estão fundindo. É metal grudando. E já perdeu o filme de óleo. Tá certo, porra, Padre. É que a gente saiu da gasolina, foi para o óleo... Tô quase colocando só esse vídeo. Acho que eu falo muito, né? Não, mas é que precisava. Essa explicação ficou válida demais. Mas então, concluindo só, usa a mesma gasolina que tem aí e não tem o que fazer. Usa a gasolina. Você mesmo falou. É difícil ter certeza que não foi batizada, mas também milagre não existe. Ah, o posto está em promoção. Todo mundo vendendo a sete reais o litro. Olha, lá está quatro. Com certeza. Agora é o seguinte. Vamos para a próxima, Padre Leão. Caroline Vargas, 42,95. Oi, Durval e Padre. Tenho uma dúvida. Se eu tirar o catalisador da moto... A gente já respondeu, mas tudo bem. Se eu tirar o catalisador da moto, ela terá ganho de potência? Interrogation. O cano ficará full? Interrogation. Pois eu estou pensando em remapear e tirar o catalisador. Ela é racing, hein? Vamos lá. Ou é melhor deixar o catalisador e só remapear? É racing. O que a Carolina deve fazer, Padre? Vamos lá. É que aí vai ter gente que vai me crucificar, mas vamos. Então não, Padre, eu não quero que crucifique você, não. Todo catalisador, quando é projetado, pode ver que o tubo vai do escapamento, vem num diâmetro. Quando chega o catalisador, ele... Dá um par. Aumenta de diâmetro. Por quê? Eles calculam que mesmo com a restrição do catalisador, como você teve esse aumento de área, o fluxo vai ser o mesmo. Daqui e depois do catalisador. A gente sabe que não é bem assim, porque o ar sempre vem assim, circulando dentro do cano. Turbilhada. Enturbilhonamento. E quando ele chega no catalisador, tem aquela restrição. Colmeiazinha, é. Aquela colmeia, que aí ele é obrigado a começar a entrar pelas beiradas e vindo pro meio, até pegar todo o fluxo e sair. Então a gente sabe que não é bem assim. Você já viu algum escapamento Akrapovic full, titânio, racing, com o catalisador? Nunca vi. Só na versão street legal, né? Que é aquela que é pra andar na rua. Sim. Aí você pega até Akrapovic. Tem o catalisadorzinho. Com o catalisador. Sim. Se é racing... É link de pipe e já era. Se é racing... Acabou. Só link de pipe, em cima de link de pipe, ele sempre decolou e já era. Então é assim, tirou o catalisador, lógico, fica socando. Ainda tem a restrição por quê? Mas quando fica socando, ele fica full ou full racing? Fica um full, vai. Simula um full. Tá, beleza. Mas não racing. Racing não, por quê? Eu não falei que ele muda de diâmetro. Ele vem num diâmetro fino, passa pro grosso e depois ele volta pro fino. Sim. Tudo bem que não tem mais a colmeia porque você arrancou. Mas teve essa mudança de diâmetro que o fluxo dá uma... Né? Bagunçada ali. E já não... Oh, esqueço. Eu sinto alguma coisa me pinicando. Não, mas eu sei... Deixa eu ver se é o do Silvio. É, não, tá perdido. Pode ir. Fica tranquilo. Fica em paz. Se quer tirar o catalisador pra fazer um remap pra ganhar performance, ajuda. Se colocar um escapamento full que já vem sem o catalisador, ajuda mais ainda porque aí o fluxo é todo dimensionado desde a saída do motor até a ponteira lá atrás. E se deixar o catalisador e somar remapar? Também funciona. Por quê? É o que eu acabei de falar. O remap, ele pode acertar combustível, ele pode acertar ponto, ele pode tirar algumas restrições como o delay de acelerador, mudar ponto de entrada de ventoinha. Eu vou fazer melhor ainda. É um software, tá? Você tá mexendo no software da ECU. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou fazer melhor. Porque o remap é a dúvida eterna, né? Vai ser a dúvida eterna e eu vou te ajudar nesse ponto aí. A gente tinha a minha ZX6 antiga, a modelo A12. A 2012. Isso. E a gente removeu o catalisador, você lembra? Sim. E deixamos ela um luxo passando no dinamômetro. Ela tinha os catalisadores original e tinha a ponteira Carbox, aquela F632. A ZX6 tinha uma Krapovic full, que era full e tal. Ambas, quando a gente viu no dinamômetro, estavam com a mistura bonitinha, uma linha crescente e luxo. Se tinha um buraco ali na modelo original, era mínimo que não fazia muita diferença e ficou bom. A 10 foi a mesma coisa, ela tem os titânio aqui, colocamos lá um link de pipe bem feitinho, a ponteira Carbox, passamos ali e ficou um luxo. A pergunta é, quando você indica o cara fazer um remap, uma vez que a gente passa ali e vê que o mapa ficou muito bom, por que fazer um remap ou por que não fazer o remap? Então, tem o remap corretivo, nós fizemos numa R1, é uma moto com importação independente. Aí, no caso, temos que fazer. Ela vem para o combustível lá de fora. Perfeito, vai ser muito melhor que o Polo Commander, né? É, porque aí não tem aquele delay de passar pelo módulo do Power Commander, transformar a informação para mandar para o bico e para a vela. Aí é um módulo direto atuando, você alterou o software do módulo original da moto. E tem o remap que você quer performance. Então, toda a restrição que você encontra no mapa, você tira. Mas se ele sobe uma linha bonita, você vai aumentar tudo bonitinho, por que você faria o remap? Então, se quer performance, hoje, a maior parte das motos tem acelerador eletrônico, não é mais cabo. Então, não é você que tem um delay da borboleta. Não é você que está abrindo a borboleta. Você dá um comando aqui para um sensor, esse sensor manda o que você quer para o módulo, o módulo vê o que está acontecendo no motor e fala, pô, ele acelerou aqui 100%, mas eu não vou abrir a borboleta 100% agora. Eu vou esperar a rotação do motor subir um pouco para depois abrir o 100%. Sim. E aí a gente tira isso no remap. O que você faz aqui é o que acontece lá. E aí o cara morre se formar mesmo. Porque é onde eu vou chegar, porque assim, falaram para mim que a Suzuki tem uma restrição de borboleta. Desgraçada, já é um capeta com a restrição de borboleta. Se eu tirar, a eletrônica já é um soninho. É pedir para eu morrer, né? É assim, Durvar. Então aí teria que colocar um pouco mais de eletrônica intrusiva para poder tirar essa borboleta 100% aberto. Mas o que eu vejo muito, Padélio, e eu fico impressionado, é nas mil remap, porque a galera acha que não é o suficiente o que está lá. Mas quando você olha o tempo dos caras na pista, você vê que também não é o suficiente para fazer o remap. Não chegou num tempo bom para fazer o remap, sabe? Aí você fica meio que assim, você fala, cara, qual que é o lance, velho? É assim, você não dá para entender. A gente está acostumado, se eu tenho uma moto de 10 cavalos... É que você foi sempre tão desgraçado comigo que eu não entendo, entendeu? Acho que foi a outra school, entendeu? Pô, Padélio, vou colocar, ainda não. Você não virou o que eu quero. É, porque eu sou daquela escola assim. Primeiro, chega perto do limite da moto, que geralmente você está a 50%, 60%. Quando você chegar perto dos 90%, a gente começa a conversar, de colocar a potência. E você agora, você várias vezes discutiu comigo que você queria a potência na moto e eu falava, não precisa. A sua 636, lembra que deu uma mançada na rampa de potência? E ficou muito melhor. E aí começou a vir em 42, começou a vir não sei o quê. Porque ela parece que foi um boi bravo. Porque se você põe, ó, eu vou ficar de lado, aqui é uma reta de potência, potência crescente e outra é assim, ó, termina antes. Aqui você só tem potência máxima na rotação máxima, ou seja, perto do motor entrar em limitador. E aqui, ó, você já tem potência aqui no meio, em meia rotação. Então isso, às vezes, numa moto 1000, assusta. Você deixar assim, ó. E que é linear, né? A moto fica mais progressiva. E você controla o acelerador que você quer. É, porque você deve ter escutado isso. Quem foi? Foi o Sykes ou foi o Ria que falou que ele brigava para não deixar a eletrônica entrar? O Sykes. O Sykes. A briga dos pilotos é não deixar a eletrônica interferir. Porque quando ela interfere, eles perdem tempo. Mas se você faz um puta de um canhão aqui de baixa já... Então, imagina, até para eles o que é difícil acertar a moto. Ele precisa de potência o suficiente. Porque eles têm um pneu chiclete, um chassi absurdo, uma suspensão absurda, tudo que gruda a moto no chão. Então eles querem potência porque sabem que ela está colada no chão. Só que eles também não querem tanto porque senão a moto distraciona e o controle de tração atua e atrapalha eles. Faz eles perderem tempo. Então olha a briga. Por isso que quando a sua curva das X6 que era assim, ficou assim, você falou, ficou melhor. Porque onde você punha a mão e ela dava aquele empurrão muito agressivo e às vezes... Principalmente com a entrequeixo que eu usava bem curtinho. Tirava ela do centro, você se assustava porque a moto se movimenta muito e você alivia. Sim. Depois com a rampa... E se você entrasse com a eletrônica eu matava porque umas 600 você ficava meio que... É. E aí depois você conseguia dar a mão no meio da curva sem ela sair de baixo e sem a eletrônica atuar. Aí ela vinha progressiva crescendo a rotação e você ganhou um segundo. Então nem sempre a potência maior ajuda. Não, é que eu vejo assim direto. Eu vejo o remap e vejo o remap e eu ainda tenho dificuldade justamente por tudo que a gente passou de entender o cara que está andando na rua da onde ele vai tirar essa... É, porque assim todo mundo colocou na cabeça que quanto mais potência melhor. Se você assiste aí o Discovery Turbo aquela arrancadas proibidas acho que chama o programa são carros com motores imensos lá 12.0 que geram mais de 2 mil cavalos de potência. Então a briga deles é fazer a potência entrar na hora certa na quantidade certa. Que é o que a gente está falando aqui. Que é o que a gente está falando aqui. É uma briga absurda. Só que isso eles lá entenderam que você precisa controlar o quanto vai entrar de potência em cada situação. Aqui no Brasil é assim. Quantos cavalos de moto tem? 120. Agora 130. Ganhei. Agora eu estou boneco em 130. É isso aí mesmo. Nossa, mas a sua deu 130? A minha deu 132. Nossa! É o mapa. Nossa! Só que o mapa mas lá em cima deu 132. E a pessoa acha que é isso. Olha o pico de potência que você teve agora que é uns 7 mil RPM. Aí o cara vai no Pinheirinho e morre. É, muita potência naquele momento. É, então. Mas ficou fantástico. Deu 130. Não, é. O pessoal se preocupa com potência máxima e não é a potência máxima que faz ninguém ganhar tempo e muito menos corrida. Caroni, obrigado, hein? A gente falou de catalisador, falou de remato, falou de tudo um pouquinho. porque ela falou de remato também. Vamos para a próxima? Jône Cândido Silva. Salve, Durval. Salve, Padreiro. Tem uma Z de 750 a 2011. Ela vem com velas de Iridium Originals. E provavelmente as que estão nela são as originais. Marlando, a moto já tem 13 anos e está com as velas originais ainda. Não, tempo tudo bem. Se não tem o quilometragem... Ah, é? Então, espera aí. Moto está com 47 mil. Tem que trocar. Maravilha. Já ali que essas velas são para 100 mil. Onde? Não, não sei. Ele falou que já leu. Então, não tem que trocar, né? 47 mil ainda é pouco. Então, está nem na metade aí. Tudo bem que a minha nunca passou de 20 mil que eu já troco, mas 47 mil não é nada. 13 anos... Não, de 100 mil dá para fazer tudo aquilo. A moto não falha, mas não gosta de fazer manutenção corretiva. E sim, preventiva. Por que você está rindo, Durban? Porra, o cara gosta de fazer conversão preventiva. Está com 47 mil e trocou as velas ainda. Caralho. Aí sim. Mas a moto não falha. Deve fazer uma hora e meia de zero a 100, mas não está falhando. Vamos lá. Mas também não quero trocar as velas sem necessidade, porra. É gastar dinheiro à toa. Então, a minha pergunta é... Elas duram tudo isso mesmo ou já está na hora de trocar? Eu não conheço uma que dura 50 mil. Caraca, irmão. Está com uma hora extra. Tão grande que você não tem ideia. Não, é... Tira a vela, mede a abertura lá entre o eletrodo central e o terra. Você vai ver que já passou faz tempo. Troca a vela. Troca, pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus. Troca, tira uma foto e manda para a gente. Para a gente ver como é que está, velhinha. Triste da vida que levou. Eu troco as mesmas com cada 20 mil km. Olha, não precisa ir muito longe. A 10 a gente pegou com 25 mil. Já, como é que estavam as velas? Eu tenho vídeo. Eu não lembro. Não, mas estava preta, triste. Bom, o filtro de ar estava parecendo um cachorro, né? Lembrei agora. É, então. Lembrei. Mas tudo bem, vamos lá. Douglas Sotona. Salve Durva, salve Padre. Dúvida. Quais os danos de se manter a rotação do motor por um longo período? Exemplo, 60 km por hora a 3.500 RPM. E manter isso aí em 1 km de distância, por exemplo. Estamos together ever all. É que ele não falou qual é a moto, né? Não, mas assim, vamos falar de... Vamos supor de uma moto que a rotação máxima dela seja 9.000 RPM. Beleza. 3.500. Então, se ele está 3.500, está ótimo. Está abaixo do meio. Está abaixo da metade da rotação. E você pode ficar 20 km? Pode. Assim, o motor não gosta muito de ficar muito tempo numa rotação só. Mas depois de amaciado, se isso acontecer, tudo bem. Enquanto amaciando, isso é péssimo. Tem que se trocar bastante a rotação do motor. Mas se é numa viagem que ele está fazendo, aí ele falou que ficou 1 km, né? É 1 km isso. Ah, 1 km é muito pouquinho. 5 km assim. É. Também dá, porque se é um motor que vira 9.000 RPM, ele está 3.500 RPM a 60 por hora. Não, nunca. Aí explode tudo. 8. 7. Está melhorando. Deixa 2 de margem. É, pelo menos. Para fazer aquela ultrapassagem. E dar aquele... É bom deixar 3 de margem. Senão no meio da ultrapassagem dá aquela... E você não acha que de repente se for uma moto, uma trezentinha, vai. Pegar uma decidona e só vem aqui, ó. Só dando limite e ela dá aquela... Em última marcha já. Claro. Fica bom? Fica, né? Tá bom. Tá, mas e aí? Pode ficar... Pode, pode. Essa situação... 10.000 RPM, posso ficar 5 RPM? Vai que ele está me falando e ele tem uma moto diesel, que a faixa vermelha é 4.000 RPM. Tá, fudeu. Tá, entendi. Não, então, se a faixa é 5, se a faixa é 6, 3.500, está de boa. É, ainda vai. Então, vamos fazer melhor? Você pode manter uma rotação constante até 3.000 RPM da faixa vermelha? Do que corta o manual? Se for uma viagem de um quilômetro, que é pouquinho? Não, beleza. Perfeito. Se for, né? Agora uma viagem... Duzentão. Mais longa aí, uns 200 quilômetros. Duzentão, são carros. Aí é bom reduzir um pouquinho, deixar um pouco mais de margem para o motor. Ou dá uma trabalhada nele, né? Ou vai trabalhando um pouquinho, um quilômetro lá, faltando 3.000, depois um, faltando quatro para chegar no vermelho. Depois dá de limitador. Depois dá um limitadorzinho para a passagem, volta. Tá. Agora ficou o tempo todo, não. Tá. Não? Não. Rui Hiroshi, salve, essas aulas me ajudam muito. Estou no Japão, então toma essa para você, que essa de hoje é uma aula. Essa aqui eu estou... Só que nem Senai tem. Não, hoje, quando eu manter a embreagem pressionada, o motor soa bem. Era saldo da Suzuka também. Mas quando eu solto a embreagem, surge um barulho incômodo. Isso é normal? É a campana de embreagem. É. Dizem que a Tracing, a Tracing 900, tem esse som característico. Só como se eu tivesse algo pequeno fazendo barulho dentro dela. A moto tem apenas 7.000 quilômetros rodados. Eu acho que é normal. Não, pode usar a moto tranquilo. É que a campana de embreagem é uma peça bem grande, tá? Então imagina que você tem o eixo de câmbio fino com uma campana, né, que é onde segura os discos de fibra, desse tamanho. Essa peça, ela precisa de folga no eixo para não travar. Quando você larga a embreagem, essa peça fica solta. Aí ela se movimenta. Você aperta a embreagem, ela fica firme e só gira sem fazer esse movimento, tá? Então não é ah, está desgastando, eu preciso trocar. Vai fazer 3 vezes mais alto esse barulho. Você já vai estar com 50.000 quilômetros rodados e não vai estar na hora de trocar. Porque vai afinando mais, é isso? A folga aumenta, né? Vai aumentando essa folga e quanto mais folga, mais barulho. Mas quando a gente está engatado com carga, isso não acontece. Porque a força, a tração do motor no pneu traseiro, né, está criando uma carga em cima da campana e não deixa ela... E aí não tem a vibração. vibrar. Então você vai escutar esse barulho ainda bem mais alto. Você vai rodar, vai, 40, 50 mil quilômetros com a sua moto. Sem trocar as velas? Nunca. Troca antes. E você não vai precisar mexer com a campana de embreagem e o barulho. Você vai levar na concessionária e vão falar, vai em paz, vai viajar. Vai em paz, parece que o cara vai para a morte, né? Nunca, nunca. Não, vai tranquilo. Vai tranquilo. É, vai tranquilo. Mas é maravilha. Bom, padre, a gente zerou as perguntas. A gente fez realmente um episódio aqui hoje. Foi um bate-papo luxo. Ó, eu comecei erétrico, já estou meio... É, eu também já estou caindo. Está vendo? Ele está meio conforto. Sabe aquele target conforto, que é o banco mais reclinável? E é isso aí. Não foi a economy. Foi a target conforto hoje. Bom, filhos, eu espero que tenham gostado do vídeo de oficina. Isso aqui foi uma aula. Obrigado, padre. Acho que eu vou te agradecer até pelos caras aqui, por mim também, porque teve uma hora que eu fiquei prestando atenção que eu achei do caraco. Você quer mandar um beijo para alguém, padre? Não, não. Hoje... Quer mandar para os donos de postos de combustível para fazer uma boa mistura, né? Já que você falou... É, olha aí. Por favor aí, pessoal. Postos de gasolina. Ajuda aí. É, ajuda a nós. Pessoal do Canal de Açúcar também, que eu sei que existe um lobby muito grande por causa do álcool, mas vamos lá, né? É isso aí. Tá bom? Beijo, filhos. Aguardo o próximo, padre. Obrigado de novo. Vou te deixar aí para casa. Obrigado a vocês. Que a patrola deve estar preocupada. Mas se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que você estava aqui. Acho que vou ter que deixar um pouco mais para frente aqui a cadeira para não ficar tão gnome. É, acho que assim. Não descomoda, né? Então tá bom.